O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapega, conta pra outro as tuas mentiras Amava seu sorriso, eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tão mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe e o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapegar, contar pra outro as tuas mentiras Amava seu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar, meu coração aprendeu A se apartar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita, ela também tem coração Está aqui a agita novo, pai! Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando com folha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando corpo Olha o sangue, olha a pegada É tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro É tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro Picanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando com folha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando com folha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo É tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Vamos ver se é boiado, vamos roqueirão Isso aqui é agito novo Bora sassar nos teclados O meu cavalo é estranho, chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, mas o boi vai rolar Ei, diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Meu paredão é estranho, o medo é estranho O grave é estranho, deixa estourar Volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa ele farrear Ei, diferente não, ai Estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Vaqueira é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Falou tratador, banho os cavalos aí Que hoje tem vaqueada e eu vou é pra ganhar Ei, diferente não, ai Estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Bora! Meu parceiro Messia M.M. Carvalho Diferente não, estranho Daqui a gente, hein O meu cavalo é estranho O chapéu é estranho Minha bota é estranho Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha Mas o boi vai rolar Ei, diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Meu paredão é estranho O médio é estranho O grave é estranho Deixa estourar Colume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela deixa eu farrear Ei, diferente não, ai Estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Vaqueira é estranho Carrão é estranho O velho é estranho Quem quiser pode olhar A luz ganhador Ganha o cavalo aí Que hoje tem vaqueada E eu vou é pra ganhar Ei, diferente não, ai Estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueada eu ganho Diferente não, estranho Estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Bora, raqueirão! Vamos descer a boiada! Vai, meu cavalo! Vai, meu cavalo! Bora, Vinícius, aqui é a Gito, hein! Olha a pegada do raqueiro, pegada do raqueiro A Gito novo, diferente não, estranho Essa música aqui é meu parceiro, o Anderson Mala de Ouro Eu pedi pra gravar, ele autorizou e eu tô gravando Pra aqueles que se assam, tigrão, mas é tigresa Essa daqui tá certinho, viu, velho? Bora estourar! Ele não dá no couro nem quando vai pro motel Só fica no banheiro balançando a cascavel Ele não dá no couro nem quando vai pro motel Só fica no banheiro balançando a cascavel Balança, 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 cascavel Balança, 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 cascavel Balança, 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 cascavel Balança, 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 cascavel A Cascavel não tá mais levantando, nem com azulzinho não tá mais adiantando Mas o problema eu vou dizer qual é que é, parece que esse homem não gosta de mulher A Cascavel não tá mais levantando, nem com azulzinho não tá mais adiantando Mas o problema eu vou dizer qual é que é, parece que esse homem não gosta de mulher Ele não dá no couro nem quando vai pro motel, só fica no banheiro balançando a Cascavel Ele não dá no couro nem quando vai pro motel, só fica no banheiro balançando a Cascavel Eu tô sabendo e todo mundo tá ligado, o povo tá dizendo, ele é viado Eu tô sabendo e todo mundo tá ligado, o povo tá dizendo, ele é viado Balança, balança, balança Cascavel Ele não dá no coro nem quando vai pro motel, só fica no banheiro balançando a Cascavel Ele não dá no coro nem quando vai pro motel, só fica no banheiro balançando a Cascavel Balança, balança, balança Cascavel A Cascavel não tá mais levantando, nem quase ozinho não tá mais adiantando Mas o problema eu vou dizer qual é que é, parece que esse homem não gosta de mulher A Cascavel não tá mais levantando, nem quase ozinho não tá mais adiantando Mas o problema eu vou dizer qual é que é, parece que esse homem não gosta de mulher Ele não dá no coro nem quando vai pro motel, só fica no banheiro balançando a Cascavel Ele não dá no coro nem quando vai pro motel, só fica no banheiro balançando a Cascavel Balança, balança, balança Cascavel Eu tô sabendo e todo mundo tá ligado, o povo tá gritando, ele é viado Eu tô sabendo e todo mundo tá ligado O povo tá gritando, ele é viado Ele não dá no coro nem quando vai pro motel Só fica no banheiro balançando a cascavel Ele não dá no coro nem quando vai pro motel Só fica no banheiro balançando a cascavel Balança, 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 cascavel Balança, 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 cascavel Vamos botar pra balançar assim, ó O chameiro, vamos botar essa cascavel pra balançar Balança, 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 cascavel Balança, 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 cascavel Balança, sassá nos teclados Bora, Matheus Vita Está aqui agito novo, hein? Bora, canto, tudo bonitinho Alô, Sheila, em São Paulo Alô, Gilson, alô, Ronaldo Pra vocês Vamos botar a cascavel pra balançar aí Mais um sucesso que a gente traz Isso daqui é boa pra dançar, hein? Depois do espinhaço do véi Da coluna do véi Agora é o véi do espinhaço mole Ele se balança, se quebra e se bole É o véi do espinhaço mole Ele se balança, se quebra e se bole É o véi do espinhaço mole Bora, sassá nos teclados Mais um sucesso, meu parceiro, ele se um mala de ouro Esse cara tem talento, é moral, hein, Nelson Essa daqui vai estourar, hein? Bora, véi Chama pra dançar, vai, vai Depois que o véi tomou a injeção Não pode ouvir o som do paredão Depois que o véi tomou a injeção Não pode ouvir o som do paredão O véi tava de espinhaço quebrado Tomou a injeção, não consegue ficar parado O véi tava de espinhaço quebrado Tomou a injeção, não consegue ficar parado Ele balança, se quebra e se bole É o véi do espinhaço mole É o véi do espinhaço mole Vai no culinho do rei Instrutor moral É o véio espinhaço mole Ele se balança, se quebra e se bole É o véio espinhaço mole Vai no culinho do rei Vai no culinho do rei Vai no culinho do rei Alô, Cléu de Marcial Estúdio Sonhar, meu parceiro Levin Xamega, vai Vai dançando Alô, Soares Variedades Alô, Mazinho Pavoro e Fran Eita vaqueira Vamos descer o boi, vai Vai no culinho do rei Tome sorte, velho Olha, eu nasci e me criei no nome de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Chama, meu raqueiro Alô, Messias MN Carvalho Alô, Ederson, instrutor moral Bota pra torar, velho Olha, eu nasci e me criei no nome de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Vai safonê, vai safonê Isso daqui é a Gito Nobre E nem Santos Olha a pegada Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de antenão Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar O cemino é sua Já estou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá marrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão Quando cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá marrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão Quando cê vai tirar isso Você tá marrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas Assina aí embaixo, que não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de terreno Tem a massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar, a docemino é sua, já está ficando bem claro Esse contrato é vitalício, cê tá barrada aqui comigo Esse contrato dá praixão, a rescisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, cê tá barrada aqui comigo Esse contrato dá praixão, a rescisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Cê tá barrada aqui comigo Chama na boca, papai Se é forró que tu quer Então tome, velho Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaqueada por vição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só tá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só tá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher Minha vida era vaqueira de curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só tá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só tá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Chama, saponeiro, vai! Chama na boca, papai! Diferente não! Estranho, hein! Pra que agitulou! A festa da ladinha já vai começar Prepara o movimento que eu vou te ensinar Bota a mão no joelho, a gente com o pé Vou te mostrar como é que é Bota a mão no joelho, a gente com o pé Vou te mostrar como é que é Bumbum 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 amassi a latinha Bumbum bumbum bumbum, Bumbum 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 Bora mais e pavorou e fran, alô Jean Filho, JF Design A festa da latinha já vai começar Prepare o movimento que eu vou te ensinar A festa da latinha já vai começar Prepare o movimento que eu vou te ensinar Bota a mão no joelho, agite com o pé Vou te mostrar como é que é Bota a mão no joelho, agite com o pé Vou te mostrar como é que é O Vata Moura, em nome de Ref Sul, Estúdio Suiaki, Alô Soares Olendade. Bota na pegada do vaqueiro, coração só nos teclados. A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata, se o lítio secar, traga a cerveja de lata. A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata, o coração deu nome, só ela quem desata. Bora meu vaqueiro Alisson, bar do anjinho. Cavalo é pra corregado, carro é pra passear, boca de mulher bonita, perfeita é pra beijar. Da cana, faz a cachaça que é pra gente tomar, e a mulher ligada é pro vaqueiro namorar. A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata, se o lítio secar, traga a cerveja de lata. A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata, o coração deu nome, só ela quem desata. A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata, se o lítio secar, traga a cerveja de lata. A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata, o coração deu nome, só ela quem desata. Bora vaqueiro! Espalha o areão e vamos marcar com o carro E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É moeca pesada, é garrote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o lito secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata O coração deu nó, só é lá quem desata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o lito secar, traga a cerveja de lata A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata O coração deu nó, só é lá quem desata Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró tão margelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira eu fiz da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora A deus vaquejada, cavalo, luva, escora Mas é de quarta, já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembro da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró vaquejada eu não deixo não Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró tão margelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró tão margelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora A deus vaquejada, cavalo, luva, escora Mas é de quarta, já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembro da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró vaquejada eu não deixo não Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró tão margelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi dessa forró tão margelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Chama da bota pra paz Isso aqui é a Gito Lom Para o rapirama Isso aí Alô Guilherme, gravações Alô Ederson, instrutor Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no mar Da queda em boi pesado, estrala, mocotó Dança de rosto colado e toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o bolso com balão Tem forró a pé do play, abra mal e solta o som Ê, 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 boiada Celo, cavalo, baqueiro, começou a batejada Ê, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco nada Ê, 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 boiada Celo, cavalo, baqueiro, começou a batejada Ê, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no mar Da queda em boi pesado, estrala, mocotó Dança de rosto colado e toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o bolso com balão Tem forró a pé do play, abra mal e solta o som Ê, 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 boiada Celo, cavalo, baqueiro, começou a batejada Ê, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco nada Ê, 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 boiada Celo, cavalo, baqueiro, começou a batejada Ê, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco nada Alô, Cheiras Alô, Gilson Alô, Ronaldo em São Paulo Bota pra estourar Chama na bota, velho E aí, ê, 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 Obrigado.